Ainda nessa edição a gente vai falar mais de segurança pública, agora eu quero olhar um pouquinho para as relações políticas aqui no Brasil. Alvo de insatisfação por parte de lideranças do Congresso, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, exaltou o desempenho do governo na aprovação de projetos ao longo do primeiro ano do novo mandato do presidente Lula. O pessoal da rádio está de volta e vocês pegaram justamente o início de uma nova discussão aqui, que é o fato de Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, dizer que está tudo funcionando muito bem. Na visão de vocês, as relações institucionais, as articulações que não dependam exclusivamente do presidente da República, estão indo bem, hein, Gustavo Segré? Não, o Alexandre Padilha está defendendo o seu lugar. Ele está tentando mostrar coisas elogiosas, a sua gestão que não teve, coisas muito elogiosas. Mas, eu acho que Alexandre Padilha é um dos que pode virar passado nessa reforma ministerial que pode acontecer no começo do ano. Porque teve que participar muito o presidente para conseguir o que deveria ser uma responsabilidade do ministro das Relações Institucionais. Não me parece que tenha sido um bom desempenho, se não porque aumentaram o valor das emendas. Se ele tivesse feito um trabalho bom, não teria precisado pagar mais para aprovar os projetos. Interessante. Eu até quero colocar uma fala aqui do Padilha, ele diz o seguinte, o ano legislativo acaba com toda a agenda central definida pelo governo, aprovada integralmente, Nelson Kobayashi. Olha que coisa boa. Evandro, o ministro da Fazenda vai falar que a economia está boa, a ministra da Saúde vai falar que a saúde está boa. E o ministro das Relações Institucionais pode falar que as relações institucionais estão boas. Vamos lembrar que esse ministério já é uma novidade, porque as relações institucionais caberiam em tese ao próprio ministério da Casa Civil, que é esse da veia política de relacionamento transversal entre todos os ministérios, o relacionamento com o próprio Congresso Nacional. Então, esses dois ministérios, Casa Civil e Relações Institucionais, são daqueles ministérios duplos para a mesma coisa. Assim como é da agricultura e do desenvolvimento agrário, ou dos direitos humanos e dos povos originários, e o Ministério das Mulheres. Ou seja, vários ministérios sobre a mesma coisa. O mais recente, o Ministério do Microempreendedor, que tem também o Ministério da Indústria, Serviços. Enfim, a gente tem vários ministérios que, na verdade, seriam a mesma coisa e esse é um deles. Isso serve, na verdade, só para dividir responsabilidade. Porque tanto o Alexandre Padilha, como já disse o Segre, quanto o próprio ministro-chefe da Casa Civil, estão no radar para uma reforma ministerial. Exatamente porque foi de muita dificuldade a articulação do governo, em especial com o Congresso Nacional. Responsabilidade dos dois, desses dois ministérios. Por isso é que a gente tem falado aqui tanto do valor das emendas, como é caro esse relacionamento, justamente por essa espécie de falta de habilidade, podemos dizer assim, política, desses ministros que tornam a coisa muito mais difícil para o governo e muito mais fácil, exatamente do ponto de vista que os anseios têm sido atendidos do Congresso Nacional. Então, o ministro Padilha pode ficar preocupado com 2024. Claro que a palavra é no sentido, mas a prática, a realidade é outra. O Aleazone, você entende que o ministro Alexandre Padilha esteja na corda bamba quando fala em ministério que atuou bem em 2023? Com certeza. O próprio presidente Lula fez críticas, Fivera, justamente quando precisava das articulações, e aí ele teve que praticamente intervir diretamente. E como muito bem colocado, se fosse um excelente ministro articulado, nós não teríamos gasto tanto, mas tanto com emendas e nem com fatiamento do Estado. E o próprio presidente fez reclamações sobre a questão da atuação, e ainda depois ele faz um afago agora, dizendo que ele é um ministro extraordinário. É que, vamos dizer assim, o Padilha ainda faz parte daquela cúpula praticamente do PT antigo. Então, existe sim uma questão de proteção, mas eu acredito que ele esteja realmente numa situação muito delicada. Lembrando que ano que vem nós temos a segunda parte da reforma tributária aqui ainda, nós temos as questões das 60, quase mais de 60 leis complementares das questões da normatização da reforma tributária, e fora os outros casos que nós temos dentro das outras pautas que vão estar dentro do próprio Congresso. Então, quer dizer assim, a articulação dele foi fraca, assim, não vou nem dizer que foi mediana, foi péssimo. O governo gastou demais o seu poder, teve que abrir muito para a questão, principalmente para o Lira e para o Pacheco, a questão de espaços dentro do governo, até essa criação de ministérios com a mesma função, mas com duplo ministério, e isso foi um retrato da incompetência praticamente do Pacheco. É aquele lance do Padilha, é aquele lance da reunião que poderia ser um e-mail, é o ministério que poderia ser uma secretaria ou estar debaixo de algum guarda-chuva. Agora eu mencionei aqui, eu percebi aqui, Gustavo Segreda, que vocês três tocaram no fato das emendas parlamentares, ou seja, se o governo está gastando mais, significa que a articulação de alguma forma não está funcionando da maneira como deveria. E a gente está falando de um ano de 2024 que prevê um recorde em emendas parlamentares, ou seja, já entendemos que o ano começará com uma articulação já fragilizada e com uma necessidade de liberar cada vez mais grana para conseguir passar aquilo que é necessário para o governo? Eu acho que são dois anos diferentes. O primeiro ano, 2023, teve que pagar para conseguir o apoio desses projetos que foram enviados para o Legislativo. Para o 2024 já pagou, adiantou, falou, olha, vou pagar tudo isso. E a dúvida é, será que isso é suficiente para tudo o que quer ou deveria aprovar? Porque muitos desses projetos que estão dando voltas precisam dessa lei complementar. Então, o pagamento já está feito, já está garantida essa quantia de dinheiro através das emendas que são recorde nacional. Lia hoje que desde 2015, e nós mostramos isso nas edições passadas, triplicou o valor das emendas. Sim, sim. Então, isso, claro, mostra uma falta na vinculação, na negociação do ministro Padilha com o Congresso. Qualquer um consegue, com todo respeito, qualquer um consegue que outro aprova se tem dinheiro cargo, que foi o que o governo fez em 2023. Para 2024 já garantiu o pagamento. Agora vamos ver se é suficiente para o Congresso ou se terá que pagar mais ainda. Fala, Nelson. E tem um detalhe, Cine, que não só o valor das emendas, mas por algumas vezes a gente teve que ver o próprio presidente chamando os líderes e os chefes das casas do Poder Legislativo para negociar. A gente viu, por exemplo, ele chamando o Pacheco e o Lira para a viagem para Nova York, alguns churrascos com os líderes dos blocos no Congresso Nacional. Ou seja, o presidente teve que, em alguns momentos, chamar para si essa responsabilidade de articulação, o que não é bom. O presidente não tem que fazer esse tipo de meio de campo porque o presidente não pode dizer não. É a última possível. É a última rácio, né? É. Se chamar para si a negociação, a articulação. Quando ele faz esse tipo de reunião, ele está passando uma mensagem. Olha, tem alguém no meio do caminho que deveria estar garantindo essa articulação e está falhando. E eu estou tendo que agir para suprir a falha de alguém e esse alguém, nesse caso, é o ministro Padilha, que não soube articular corretamente, a ponto de fazer com que o próprio presidente chamasse para si essa responsabilidade algumas vezes. Agora, Lê, a gente viu também, ao longo desse ano, vários parlamentares reclamando da dificuldade em dialogar com o Rui Costa. E do quanto essa dificuldade estava fazendo com que, muitas vezes, eles pulassem essas etapas, tentando chegar até o presidente da República. Então, tanto o Padilha quanto o Rui Costa, de alguma forma, estão aí nessa possibilidade de reforma ministerial de 2024? Ou seja, estariam na mira? O Rui Costa eu não acredito, mas o Padilha, sim. Essa questão do governo, ela foi muito delicada, porque desde que ele assumiu, a questão do segundo escalão, praticamente, o segundo, terceiro escalão, ficou sem qualquer movimentação, nomeação, justamente porque a pressão do Congresso era muito forte. O governo mesmo não conseguiu montar as equipes completas. Então, alguns ministérios foram obrigados a... Um ou outro, acho que quando muito quem conseguiu montar um ministério complexo foi fazendo planejamento e a questão da segurança, mas o resto, todos eles foram fragmentados, não conseguiram nomeações, tanto que as direções, a parte de diretorias estatais ou diretorias de secretarias não foram operadas justamente por causa desse contingente de solicitações que poderia haver. Então, eu acredito assim, concordo com o Compa na questão, o presidente não era nem para estar presente, ele tem que ser aquela pessoa que é mais difícil de ser alcançada e a negociação teria que ser puxada exatamente para o campo mais baixo, que seria, como no caso, Padilha, ou se não, a própria Casa Civil. Mas, realmente, mostrou uma fragilidade muito grande e eu acredito, ainda vou mais longe, se é grande. Eu acho que esse nosso Congresso, ele é um pouco viciado, como a gente podia dizer assim um pouquinho, ele tem um vício muito grande. Eu acredito que, apesar de estar pago, eles vão ainda continuar cobrando porque eles gostaram do... Eles perceberam a fragilidade do governo e o vício por dinheiro é muito grande para a questão das emendas. Eu acho que ainda vai sangrar e vai sangrar muito aí. Ale, rapidamente, por que você acha que o ministro-chefe da Casa Civil não entra na mira, Rui Costa? Porque ainda ele tem essa questão da postura de se manter um pouco distante, praticamente. Ele tem que fazer uma postura um pouco mais dura nessa linha, uma vez que você tem o Padilha que está na linha de frente. Se sair o Padilha e ele tivesse que ficar na linha de frente, eu acredito que ele poderia ter... Aí sim ele poderia ter uma postura de ser substituído porque ele é uma pessoa muito mais difícil. Então, mas na composição como estava montado, o Padilha deveria ficar na linha de frente e você teria uma pessoa numa retaguarda dando uma segurada e fazendo as construções. Mas pelo que nós vimos, nós vimos é justamente pessoas passando por cima do Padilha, passando só em cima do Rui Costa e indo diretamente para lá com o presidente. E como muito bem colocado, a situação foi o presidente chamando para si essa responsabilidade e fazendo um encontro com as lideranças foi uma situação muito delicada para você ainda fazer aprovações de pacotes tão importantes como foi feito agora nessas últimas semanas, na verdade. Porque as grandes aprovações se deram nessas duas últimas semanas antes do Natal. Vocês concordam com o Alê, hein, Nelson? De certa forma, mas eu acho que o Rui Costa está sim ameaçado. Você acha que também? Acho que sim, menos que o Padilha, mas também está no radar. E vamos lembrar essa função do ministro da Casa Civil, precisa ser alguém respeitadíssimo. E não só no âmbito do próprio partido do presidente. Tem que ser alguém respeitado a nível de centro também, principalmente com o centro, né? Que é quem mais negocia com o governo. A gente não tem hoje, no âmbito do Partido dos Trabalhadores, uma figura assim. A nível de ser o grande responsável pelas articulações políticas. O ministro-chefe da Casa Civil precisa ser um grande articulista. E, diferentemente dos primeiros governos do presidente Lula, nós não temos. O primeiro, vocês se lembram, foi o próprio Zé Dirceu. Primeiro ministro-chefe da Casa Civil. Na verdade, quase que um co-presidente, né? Foi. Uma pessoa de um nível altíssimo do ponto de vista da gestão. E a gente não vê esse protagonismo já há muito tempo. E, em especial, nesse governo. E aí, a gente precisaria olhar para quem poderia fazer esse meio de campo. Essa articulação. Ser o responsável. Em alguns momentos, no próprio governo do PT, da presidente Dilma Rousseff, isso ficou com o vice-presidente na época. Não sei se vocês recordam que o Michel Temer, em algum momento, foi o responsável pela articulação com o governo. O Geraldo Alckmin poderia fazer essa função. Alguém que veio do PSDB, tem contato com parte do centro, com parte da direita, com o próprio PT agora. Mas eu não sei se o presidente Lula quer que o vice tenha tanto protagonismo assim e seja esse o cara para se relacionar bem com o Congresso. Vamos nos lembrar que o vice-presidente Dilma Rousseff relacionando bem com o Congresso é uma ameaça para o presidente. É, as experiências do PT com o vice que se deram bem com o Congresso não foram muito vitoriosas, né, Gustavo Segré? Mas eu estava pensando, e o Nelson tirou da minha boca as palavras. Eu tenho certeza que, sabe, quando o presidente disse de quem você está sentindo saudades? Do José Dirceu. Tenho certeza, porque no primeiro governo, o José Dirceu tirava todo o caminho para que o presidente tivesse essa questão presidencial. Ele não precisava entrar na negociação. Tem uma metodologia americana de negociar que você nunca deve negociar com alguém que está por baixo do teu nível de determinação. Por quê? Porque ele tem a possibilidade de falar eu tenho que consultar. O presidente não. O presidente é que toma a resolução. Independente de questões morais, éticas, legais e tudo, certeza absoluta, o presidente Lula deve sentir muita saudade de José Dirceu. E o presidente não pode falar não, né? Não pode. O presidente não pode falar. Ele tem que falar sim ou vamos ver, vamos conversar, vou falar com fulano. Só essa coisa de assim, vou ter que consultar, já tira totalmente a seriedade da negociação. A pessoa ali já é vista como um simples interlocutor, né? Já não há nenhum tipo de autoridade na pessoa que não consegue dar um retorno porque tem que falar com quem está acima dele. Mas é uma muleta necessária na negociação. É uma muleta necessária que precisa ter e o presidente não tem essa muleta. Então ele vai descalço para a negociação. É muito difícil para ele ficar nessa condição de articulador. Então ele vai descalço para a negociação.